Ah, Juliana! Não fui eu, vocês viram, né? Ainda bem que tá gravando. Falam que eu que sou grosso depois. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um negócio que particularmente me enchia muito saco quando eu tava na graduação, que é trabalhar com base CSV, sabe? Aqueles números, um monte de números que fica dentro de uma única célula. Nós vamos aprender como digerir esse negocinho hoje e gerar as informações que a gente quer, tá? Então antes de tocar a vinheta, peço por favor para se inscreverem e curtirem os vídeos aí para que eu de novo consiga alcançar o Henrique Juliano. Toca o Henrique Juliano pra mim, eu adoro Henrique Juliano. Sou o contrário da vez, sou de trás pra frente. Toca a vinheta. Nossa, que bosta. O que que eu tenho aqui? Uma maldita base em ponto CSV que como eu disse, me enchia muito saco quando eu tava na graduação. A vírgula separando valores. Eu não vou falar no meu inglês macarrônico para que vocês não me zoem depois. Por que que o pessoal solta bases desse jeito, tá? Porque apesar de você achar que o Excel é o único software de planilha eletrônica, isso não é verdade. Tem vários outros como o OpenOffice, o Lotus 1, 2, 3, o LibreOffice e outros eles, tá? Então algumas instituições que vão disponibilizar bases públicas, eles têm que soltar um padrão que todos esses softwares consigam ler. Mas beleza, não avisaram eu quando eu tava na graduação que tinha o ponto CSV. Então quando eu encontrava umas bases desse jeito aqui, eu largava e ia ficar procurando na internet. Todas as informações, elas estão aí, ó, agrupadas dentro de uma única célula. E aqui embaixo tem uma série de informações todas concatenadas. Então, nós vamos ter que quebrar isso daí. Procure nunca ficar selecionando a coluna como um todo. Eu já ensinei isso 20 vezes nos meus vídeos. Ctrl T, ele vai automaticamente selecionar toda a minha base de dados. Se eventualmente um dia você estiver impossibilitado de usar o seu mouse, basta você clicar em Alt, ele tem aqui as letrinhas embaixo das opções, ó. Olha lá, deixa eu dar um Esc, venho aqui em Dados, Texto para Colunas. E eu tenho aqui, ó, delimitado caracteres como vírgulas ou tabulações, separam cada campo. Então, olhando aqui, queridos e queridas, vocês concordam que tem informação vírgula, que é o tal do coma, por isso é o CSV, outra informação vírgula, outra informação vírgula e assim por diante? Então, nós vamos utilizar o delimitado, você vai dar um avançar e vai abrir essa segunda assistente, que é a etapa 2 de 3. Você tem que indicar para o Excel qual é ou quais são os delimitadores aí que estão separando a sua base. Ele previamente já vem selecionado tabulação, eu não sei para que que serve, então quando você não sabe para que que serve, você não mexe, certo? Qual que é o delimitador aqui da sua base que está separando as informações? É o vírgula, então você vai selecionar o vírgula, olha que maravilha, não dá o concluir, você que já utiliza o texto para a coluna, segura um pouco a sua periquita e clica no avançar. Na parte de cima aqui, esse destino, acho que é chovendo molhado, né? Se você quiser preservar a sua base de dados original, o que eu recomendo, você pega e coloca ela em outra planilha. Eu não vou fazer nesse caso aqui, porque eu tenho que ser rápido, a Juliana fica mexendo o saco para eu falar cada vez mais rápido. O geral, você está vendo aqui, trata-se de um texto, então eu posso deixar como geral. A segunda coluna, por sua vez, ela está como data e está com esse número tudo zoado. Vocês viram que ela está em negrito agora, eu vou selecionar aqui a opção de data e aqui tem a opção da sua base, se você quer primeiro mês, dia ou ano. Então essas opções aqui, pessoal, você pode customizar e exportar a sua base da forma que você quiser. Se eu selecionar aqui máximo e falar assim, eu não quero importar essa coluna e no mínimo, também não quero importar essa coluna, nota aí aqui em cima que ele vai ignorar essas duas colunas da minha quebra. Agora, presta atenção, você que é meio fresco e utiliza o Office americano, mesmo sendo brasileiro, e gosta de exercitar o seu inglês. Está vendo aqui que o abertura e o fechamento, eles estão separando os valores como ponto? Essa base eu peguei numa base de dados internacional, então lá eles separam os decimais com ponto e a milhar com vírgula, se não me engano. E aqui no Brasil, como a gente é diferentão, a gente inverte tudo. O que que acontece? Quando eu for trabalhar com isso daí, vai dar pau, não vou conseguir fazer média, soma, não vou conseguir fazer nada, porque ele vai entender que isso é um texto. Geralmente, o que que as pessoas fazem? Transformam a base, depois ela vai lá localizar e substituir, pega onde está ponto, substitui com vírgula, vai funcionar, vai, não tem problema. Se você quiser continuar fazendo assim, pode. Então tá vendo aqui que tem o avançado, que você nunca clica, porque você tem um cagaço de ir na merda? Então você vai clicar aqui no avançado, e olha lá o que eu tenho, ó. Separador de decimal e milhar. Como ele tá no padrão brasileiro, eu vou trocar, então onde tá vírgula, eu ponho ponto, aonde tá ponto, eu ponho vírgula. Se você que é um pouquinho mais hacker, fala assim, botão, mas dá pra trocar isso na configuração do Excel? Dá, mas não é o nosso caso aqui. E você vai dar um ok, e olha lá, agora sim você pode clicar no concluir, quando ele exportar a base de dados, ele vai quebrar certinho aonde tinha vírgula e aonde tinha ponto, ele ignorou as duas colunas no meio, como eu pedi, ou seja, você customiza a sua base do jeito que você quer. Só pra que eu consiga exercitar aqui, pessoal, ó, eu vou copiar esse pedacinho da base e vou jogar aqui numa célula nada a ver. Imagine que eu quero quebrar onde tem ponto esse A e jogar cada um numa célula. Se em alguma determinada base você não tiver o ponto, separando, não for uniforme, mas elas têm uniforme em termos de tamanho, basta fazer o seguinte, seleciona a base, dados, texto para colunas, eu vou fazer um pouco mais rápido. Agora sim, ó, você pode utilizar aqui o largura fixa, tá vendo que legal? Eu vou dar um concluir, você vai indicar por meio de uma régua aonde você quer quebrar a sua base, vai dar o avançar, vai abrir aquela mesma tela e vou dar o concluir automaticamente, ele vai quebrar na posição que você indicou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, é lógico que é muito mais legal ficar mexendo com gráfico do que ficar mexendo com essas bases de dados chatas. Este é o gráfico de pizza. E o gráfico de barra é melhor a gente deixar quietinho. Envie, por favor, aí a sua planilha para o Planilha Xoxa, o início das aulas do próximo curso de ferramentas do Office, então se você quer aprender um pouco mais detalhado tudo isso que eu estou falando, e além disso, ver um pouquinho de Word, PowerPoint, Outlook e outras coisas, é só acessar, ver a programação do curso, que você será bem recebido semanalmente nos estúdios do PSEG aqui. Para que você vai ser bem recebido, você vai vir a assistir aula aqui, o curso é a distância, tá querido? Preste atenção. Um beijo para as meninas, um chute para os meninos e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho